Música Terça-não, primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, convoca reunião do Conselho-Ministro da Roluc, o membro-governo Ratnulu Resinem, onde discute com a Bá, o programa Prioridade Sira, que cada membro-governo se implementa e a fulã-rat nela. Já foi em reunião do Ministro-Presidência e do Conselho-Ministro, Hermene Zildo Antônio Cabral Pereira. Já foi o comentário do jornalista Sira, quando o resultado se reuniu. Mas bem-ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Verônica das Dores Ateten. Reunião do Conselho-Ministro, cada ministério apresenta o programa Prioridade, que a Bá, o que implementa e a início do mandato. Eu tenho que preparar o meu programa. Eu tenho que forçar isso aí, mas se eu encontro junto, eu tenho que preparar o meu programa. O programa tem que basear no Ministro de Solidariedade Social e Inclusão. Depois do programa, eu vou explicar o meu programa. Tua informação, Não vamos ato resolver o problema em Moruc no Passaporte. Selina Lopes Agustino da Costa, GMN.